Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Olha onde nós estamos, provavelmente você não vai reconhecer, só se você mora em Dayatuba, gente. Esse é o shopping de Dayatuba. O que vocês vêm fazer para cá, Grazi? Viemos ver uma casa aqui, visitar uma casa, que infelizmente não deu certo. A gente chegou lá, a casa era muito pequena, mas eu estava colocando tanta fé nessa casa, gente. Eu falei para o Gabriel, é a nossa casa, a casa perfeita. Mas chegou lá, a casa era muito pequena. Aí aproveitamos para conhecer o shopping de Dayatuba, para comer aqui, né, gente. Eu amo comida de restaurante de shopping, sabe? Eu acho tão bom. Eu falei para o Gabriel, vamos passar, vamos conhecer, né? Enfim, vai que eu pesquiso mais casas para cá, a gente já fica mais íntimos da cidade. Na verdade, foi uma seguidora minha que me mandou a casa, falou Grazi, eu acabaram de postar. Entrei em contato com a mulher ontem à noite. Ela falou, realmente, acabamos de postar a casa, se você quiser ir visitar amanhã. Eu já falei, não, eu vou. Eu fui lá, a casa estava linda, mas muito apertadinha para a nossa família de cinco pessoas. Infelizmente, não deu certo. Gente, olha esse parque de diversões que tem aqui. Esse parque de diversões. Ai, Gabriel, que horror. Meu, a Luísa, ela veio falando assim no carro. A gente vai no shopping? Eu falei sim. Aí ela, mas eu quero um shopping que tem parque de diversão. Olha esse. Gente, é muito maior do que o de Santa Bárbara. Maravilhoso. Estamos almoçando aqui, família. Vou pegar um sal para temperar a saladinha. Ai, meu Deus do céu. Olha a Luluca, a comidinha dela. Que delícia. O papai picou todo o franguinho ali para ela poder comer, para ela conseguir comer. E os meninos estão aqui, ó, mandando ver também. Claro que trouxemos a princesa, né, gente, para brincar nesse parque de diversões. Olha o tamanho. Olha o tanto de brinquedos que tem. E a Luca aí no carrossel. Nossa, só de olhar já fica o zonza. Mas, enfim, o papai está ali comprando o cartãozinho. Vamos lá. A Luisa dominando, gente. Está acelerando. Mandando ver. Ih, Lu. Aí, Lu. Está mandando ver ou não? Olha lá como ela fica lá. Fica toda séria. Quando ela está brincando. Se virar uma risada, gente. Vai, vai. Vai, cara. Dá só tomar a cabeça dele. Esses daí, ó, bate mesmo. Vai. Vai. Vai me pegar. Não vai me pegar. Não vai me pegar. Ah, não vai me pegar. Agora é a vez da mamãe se divertir com ela Elas vão lá no de basquete Quero só ver quem vai acertar mais A mamãe está com dificuldades Vai Lu, por cima Quase A mamãe Vai Lu, joga por cima Olha os meninos Mamãe vai te levantar E... Parabéns Lu Hora dos meninos se divertirem, hein família Olha que legal Deixa eu ficar ali do lado dele, peraí Que legal, filho O que é esse aqui, amor? É o Miguel Ah, é o Miguel Lu, vem ver Olha que legal Que legal, ó O Pedrinho está com medo Ele está caindo O que é isso, Pedrinho? O Pedrinho ficou com medo, gente Olha lá Dá o brinquedinho aqui para a mãe Bom, família Estamos andando aqui Conhecendo mais do shopping Eu acho que vou querer parar Nessa loja de bijuteria depois O Brasil já olhou para mim Mãe, bora gastar um pouquinho Eu falei, amor Não falei Não foi bem assim É De jeito figurativo da coisa, né? Mas estamos conhecendo o shopping aqui Muito legal, gente Gabriel ali Pedindo um balão para a Luísa Ai, meu Deus do céu Pensa no pai babão Bom, família Vamos passar aqui no caixa 24 horas Para sacar dinheiro para o pedágio Porque, nossa, gente Deixa eu contar para vocês O perrengue que a gente passou Vindo para cá No Waze mostrou um valor de pedágio total A gente tinha esse valor Mostrou 15 reais de pedágio ao total Beleza A gente tinha 15 reais na carteira Falamos, não vamos passar e sacar dinheiro Passamos no primeiro pedágio 6 reais Quando fomos no segundo pedágio Era 14 reais Meu Deus Ai, olhamos assim Para a cara do outro Falamos, Gabriel E agora? A gente não tem esse dinheiro Ai, a gente parou Ai, a gente explicou Para a moça Falamos, moça O nosso GPS Estava mostrando o valor errado A gente está sem esse valor aqui Ai, ela mandou a gente Encostar na cabine do lado E falou, ó Vocês têm duas opções Ou vocês pedem Para alguém vir aqui Trazer o dinheiro para vocês Ou vocês passam Como invasão de pedágio Pago uma multa Eu pesquisei A multa era 195 reais E 5 pontos na carteira E, meu Vocês imaginam O sol ardido As crianças chorando Gente do céu Juro que perrengue Ai, ela falou assim Ou vocês pedem ajuda Para os outros usuários Tipo assim Ah, um carro vai parar no pedágio Pede ajuda para ele Por exemplo Ah, você tem Acho que estava faltando 8 reais Você tem 8 reais Para me ajudar Ah, tá Eu te ajudo com o Pix Ai, eu falei Amor Vamos passar na invasão de pedágio Essa foi a minha ideia Vamos passar na invasão de pedágio A gente paga Ai, o Gabriel falou Não, vou perder minha carteira Aqui não sei o que tem Gente, ele desceu E pediu ajuda A primeira pessoa que o Gabriel pediu ajuda Foi um caminhoneiro Ele ajudou Ai, o Gabriel pediu para ele encostar Depois de passar no pedágio O Gabriel transferiu o dinheiro para ele Porque a gente tinha o dinheiro na conta Só que lá não Não tinha como Ou era o dinheiro vivo Ou era cheque Ou era o sem parar O caminhoneiro ajudou a gente Ai, o Gabriel fez um Pix para ele Gente, sério Juro Nossa, quase que comecei a chorar Ai, meu Deus Agora o Gabriel está aqui Sacando quase 100 reais Para deixar no carro Se precisam para pedágio Oi, gente Estou voltando aqui Só para me despedir de vocês Nesse dia Chegamos em casa Muito, muito cansados Tomamos um banho Fizemos janta E dormimos Estávamos muito cansados mesmo Então estou voltando aqui Só para me despedir de vocês Ah, deixa eu mostrar para vocês O meu presente dia das mães Já vou mostrar nesse vídeo mesmo Que eu sou muito ansiosa Olha que coisa mais linda Quem me segue no Insta já viu Mas olha, gente Dá até dó de usar A vontade de deixar assim, ó Guardadinha Sem usar Sem sujar Ai, Jesus Mas eu estou passando aqui Para agradecer Quem acompanhou o vídeo até aqui Meu muito, muito obrigada Um super beijo No coração de vocês Fiquem com Deus E nós nos vemos Nos próximos vídeos, né galera Tchau Beijo